Olá pessoas, começa mais um episódio das humanas. Hoje o assunto é aborto e vamos conversar sobre uma pesquisa em curso que fala sobre o acompanhamento por grupos feministas da prática na América Latina e Caribe, considerando a expansão dos medicamentos abortivos. Exatamente, e essa é uma pesquisa que está acontecendo e, portanto, ela pode ser interessante para aqueles que querem saber mais sobre os bastidores de uma investigação científica nas áreas de humanas. A pesquisa é parte de um programa de mestrado e já cumpriu o exame de qualificação, que é quando, no meio do curso, uma banca avalia o projeto e faz um monte de sugestão para os próximos passos. E a convidada de hoje é a Mel Blaio Galo, da Universidade Federal do ABC. Oi, Mel! Oi, pessoal, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Mel, e a gente tem um ritual aqui de leitura do seu látice, que a gente lê de todo mundo, e aí entra uma musiquinha especial agora. A Mel, ela é jornalista formada pela Universidade de Brasília, a UNB, e é especializada na cobertura de política, direitos humanos e gênero. Atualmente, é mestrando em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal do ABC, a UFABC. Ela integra o grupo de pesquisas resistências, controle social, memória e interseccionalidades. É promotora legal popular e entrega a coordenação da terceira turma de promotoras legais populares de Santos, além de atuar na frente pela legalização do aborto da Baixada Santista. Faltou alguma coisa, Mel? Acho que não. Está o currículo profissional completo. Bem, então a gente começa com as nossas perguntas. E não tem como falar sobre aborto sem mencionar o caso recente da menina de 10 anos de Espírito Santo, que sofreu vários estupros, terminou grávida, e para poder fazer o procedimento, teve que viajar para outro estado. E aí, percebendo todas as manifestações, os debates que ocorreram a partir desse caso, eu queria pedir para a Mel explicar para a gente como que a trajetória dela a levou a pesquisar esse assunto. É muito difícil escolher um tema de pesquisa, imagino que todo mundo que vocês conversem fala um pouco dessa dificuldade. E no final eu acabei escolhendo uma coisa que eu sou apaixonada, assim, tanto do ponto de vista científico, acadêmico, como do ponto de vista de atuação também, né? Então, desde a UNB eu atuava em movimentos sociais, me aproximei do feminismo, e aí profissionalmente comecei a trabalhar numa organização internacional que também promove o direito ao aborto seguro no mundo. E uma das coisas que me interessou foi a articulação em rede na América Latina e Caribe, e pensar como é que esse debate sobre o direito ao aborto, ele está acontecendo, né? Que muitas vezes ele se limita a falar se você é contra ou a favor do aborto, se você é pró-vida, pró-escolha, e a gente esquece muitas vezes do central, que é pensar no direito das mulheres, no direito das meninas, a exercer sua sexualidade, a ter acesso à educação sexual e a fazerem as escolhas sobre a sua vida reprodutiva. Então, você trouxe esse caso também do Espírito Santo, né? E eu fico pensando que, nesse momento, pesquisar isso é ainda mais importante, porque a gente está falando de aborto legal, de um direito básico que não está sendo garantido, que a gente tem, né, há 80 anos, mas a gente está falando também sobre como avançar nisso, né? Para além dos direitos que a gente tem conquistado. Uma coisa que eu já percebi é que muitas pessoas não entendem o que a gente está falando quando a gente fala aborto legal. Quando a gente fala de aborto legal, é pensando na legislação brasileira, em que você autoriza o aborto em três circunstâncias. Então, previsto em lei no Código Penal desde 1940, para gestações que resultam de um estupro, então qualquer menina de até 14 anos, ou pessoa vulnerável, ela tem esse direito, e mulheres também que foram estupradas. Ele também é considerado legal quando você tem uma gravidez de risco à vida da gestante. O parecer médico, ele dá esse direito às mulheres e meninas. E, mais recentemente, você tem uma decisão do STF, que também garante o aborto legalizado em caso de anencefalia. E o Ministério Público, a Defensoria, também atuam em casos, por exemplo, em que você comprovadamente não tem uma chance, uma viabilidade de vida pós-uterina. Então, nesses casos, tem a judicialização. Mas, quando a gente fala de aborto legal, é basicamente os abortos que são autorizados pela legislação brasileira. Para solicitar o procedimento, você deve ir a um hospital, passar por avaliações médicas e assinar os documentos necessários. Não é preciso autorização judicial e, no caso de estupro, o BO não é necessário. A palavra da mulher deve ser recebida como verdade. Se o médico ou o hospital se negar a realizar o procedimento, é possível recorrer à justiça, por se tratar de uma violação de direito. Caso isso aconteça, busque apoio e procure outro hospital de referência. Lembre-se, sua segurança e saúde devem vir em primeiro lugar. Por uma outra perspectiva, qual é o efeito dessa ilegalidade, né, quando você trata de aborto? O que isso reflete, de fato? Quais são os impactos disso na sociedade e, claro, principalmente nas mulheres? Quando a gente fala na ilegalidade, a gente pensa principalmente na questão clandestina, né? A gente sabe, dados que o próprio Ministério da Saúde apresentou em 2018, que você tem mais ou menos um milhão de mulheres que abortam por ano. E você sabe que essas mulheres, elas são na maioria casadas, religiosas, têm mães ou têm menos de 14 anos. Então, a gente sabe que o aborto é comum. É um fato que acontece na vida. Uma em cinco mulheres, então, aí, em idade reprodutiva, ela vai abortar ou já abortou. Então, a gente conhece muitas mulheres que abortaram, às vezes a gente só não sabe que isso aconteceu. Então, quando a gente fala de clandestinidade, é isso, né? Quando a gente fala do aborto ilegal, é um aborto que ele não pode ser falado publicamente e é o que acontece. Em geral, esse aborto vai acontecer de forma insegura, quando ele é clandestinizado. Essa é a importância também da pesquisa que eu tô desenvolvendo, porque existem redes de acompanhamento feminista, não só na América Latina e Caribe, mas ao redor do mundo, que promovem o acesso à informação e aos medicamentos para o aborto realizado com isoprostol, amifepristona, que são os remédios que a Unidação Mundial da Saúde reconhecem como os mais seguros. E essas redes, elas conseguem, mesmo em contextos de ilegalidade, muitas vezes, garantir o acesso ao aborto seguro. E aí, o que a gente aprende é que a legislação é muito importante. Quando você tem um cenário restritivo em que o aborto é criminalizado, principalmente as mulheres negras, as mulheres indígenas e as mulheres de regiões, por exemplo, no Brasil Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que são muitas vezes mais afastadas dos centros de saúde, de referência. São essas, a maioria das mulheres que abortam de forma insegura, mas você tem estratégias que são desenvolvidas e que têm sido desenvolvidas historicamente no nosso continente, de redução de danos. Então, isso que eu tenho achado muito interessante, que é pensar como o movimento feminista, a sociedade civil, também pode se organizar nos movimentos sociais, para garantir, promover a justiça reprodutiva, apesar desses contextos políticos tão retrógrados que a gente vive. Esse foi um tema que eu achei bem interessante no seu projeto de qualificação, a redução de danos. Eu não tinha visto ele aplicado nesse contexto. Eu já tinha visto em contexto de usuários de drogas. Eu queria que você tentasse articular melhor como que a redução de danos está presente na atuação dessa rede de grupos feministas. E também você pontua que outras duas formas de ação delas é a via legislativa e outro litígio estratégico. Redução de danos, né? A gente pensa muito justamente em contextos que ocorrem paralelos à legislação, muitas vezes, né? Tem iniciativas, às vezes, do próprio sistema de saúde, que trabalha com redução de danos. Então, essas políticas que você citou, né? De usuários de drogas, ou mesmo de DST-Aires, são políticas, muitas vezes, impulsionadas até pelos setores da saúde pública. Mas, quando a gente fala da questão do aborto, o que a gente tem pensado em relação à redução de danos é justamente entender que, assim, a gente, obviamente, defende que o aborto, ele seja garantido como qualquer direito sexual reprodutivo, né? Então, que qualquer serviço de saúde tem essa responsabilidade de oferecer esse serviço com qualidade, com acolhimento, sem preconceito. Mas a gente também entende que, enquanto legalmente falando e politicamente falando, isso tem um tempo, as mulheres, elas precisam ter acesso a esse serviço de toda forma. A redução de danos, ela tá no sentido de oferecer um serviço que talvez não seja o ideal, mas que pode, sim, reduzir o nível, por exemplo, de mortalidade, que pode reduzir as dificuldades que essas mulheres vão enfrentar e vão ter sequelas super graves. Então, no Brasil, por exemplo, você tem mais de 250 mil internações por ano por sequelas de aborto. Essas redes, por exemplo, latino-americanas e caribenhas de acompanhamento, o que elas trazem? Elas transformam o próprio conceito do que é um aborto seguro, porque muitas vezes a gente acha que o aborto seguro é aquele que é feito numa clínica ou num hospital. E, internacionalmente falando, a gente já tem evidências científicas que falam que o aborto, pra ser seguro, ele precisa, basicamente, que você tenha acesso à informação. Então, pessoas treinadas, quando eu digo pessoas, não necessariamente são profissionais, isso é bem importante, né? Pode ser, por exemplo, uma ativista que tem uma formação nesse sentido. E contextos sanitários adequados. Hoje em dia, por exemplo, no Brasil e na América Latina, é mais seguro, muitas vezes, você fazer um aborto com redes, por exemplo, como essas, não só feministas latino-americanas, mas redes internacionais, que também oferecem esse acesso, muitas vezes, com a informação correta, com alguém que entende esse procedimento, que vai te pedir os exames, por exemplo, muitas vezes necessários, ecografia, dentro da sua casa, num lugar que você se sente confortável, uma pessoa da sua confiança, do que você procurar uma clínica clandestina, que muitas vezes também não tem um profissional, também não tem uma formação, também não vai ter uma condição de saúde sanitária adequada. E você perguntou das frentes de estratégia, tanto do legislativo, como litígios jurídicos, né? Essas estratégias, na verdade, elas são estratégias que o movimento feminista como um todo atua. O que a gente percebe é que você tem ações, por exemplo, como eu mencionei no caso do aborto legal. Você tem o aborto que está previsto no Código Penal para casos de estupro e risco à vida da gestante, então isso é um processo legislativo. E você tem reformas em curso, projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, para justamente modificar o texto da lei e ampliar esse direito, ou muitas vezes retroceder nesse direito, né? Então, infelizmente, hoje a gente tem um Congresso extremamente conservador, em que você tem projetos de lei, por exemplo, o Estatuto do Nascituro, que seria o direito à vida do feto, do embrião, que prevê a bolsa estupro, né? Que seria uma bolsa que o estuprador pagaria, a mãe, para ela não ter acesso ao aborto legal. Maíra Fernandes, membro da Comissão de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro. Como é que essa questão está sendo vista pela OAB? Nós elaboramos, a Comissão de Bioética e Biodireito da OAB elaborou um parecer jurídico sobre o Estatuto do Nascituro. E nós observamos todos os artigos do parecer, fazendo uma análise com base na legislação existente, tanto civil quanto penal. É importantíssimo começar explicando que esse estatuto, ele se chama Estatuto do Nascituro, mas bem poderia ser chamado de Estatuto do Embrião, porque ele pretende conceder esses direitos não só ao Nascituro, que está sendo gerado no útero materno, mas também ao Embrião ainda que concebido em vitro, ainda que congelado. Essa é uma explicação absolutamente fundamental, porque está se pretendendo conceder direitos ao Embrião, que é o encontro do gameta masculino com o feminino, e também ao Nascituro. O que significa isso na prática? Significa o fim das pesquisas com células-tronco. Significa o fim da fertilização in vitro. E há, inclusive, um artigo específico sobre isso no Estatuto, que considera crime congelar ou manipular embriões, com pena de um a três anos. Impossibilita de todo as pesquisas com células-tronco, que já foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou a constitucionalidade da lei de biossegurança. Esse é o campo legislativo, que é sempre um campo de disputas. O outro campo é o jurídico, e aí você tem o caso da ADPF 442, que foi justamente essa que eu mencionei, teve uma audiência pública em agosto de 2018, que é você recorrer ao judiciário quando você percebe que a garantia dos direitos fundamentais não estão sendo realizadas, que a garantia não está sendo realizada. Então, nesse caso, por exemplo, você tem uma ação, que foi promovida pela Anise, pelo PSOL, que coloca que o aborto deveria ser um direito de todas as mulheres e meninas até a 12ª semana, independente das condições. Esse caso do STF foi motivado por uma mulher que, concretamente, alegou não ter condições socioeconômicas para ter mais uma gestação. Ela estava desempregada, não tinha companheiro, já tinha filhos. E aí, a partir desse caso concreto, se entrou no STF com essa ação. Esse é, inclusive, um processo que ainda está em curso, a gente não tem resultado, ainda não teve a votação, mas que mobilizou um debate muito forte em torno dele. Então, a gente fez até o primeiro festival pela vida das mulheres, e aí, de novo, é uma estratégia de atuação. E essa atuação de redução de danos, que é um pouco do que eu trabalho com essas frentes, essas redes de acompanhamento feminista, é justamente uma estratégia paralela ao que seria o Estado, que seria justamente a institucionalidade. Eu estou falando aqui de redução de danos, mas não necessariamente elas todas vão adotar esse termo, né, como a atuação delas. Assim, você pode falar, por exemplo, de um feminismo de ação direta, de um feminismo produção de saber autoimplicado. Tem vários termos, várias concepções, assim, que a gente vai transitar para pensar isso. Mas, basicamente, é você fazer um fazer justiça com as próprias mãos, né? É um fazer justiça reprodutiva com as próprias mãos. No Brasil, no final dos anos 80, início dos anos 90, foi onde a gente descobriu, por exemplo, o Citotec como remédio abortivo. Porque o Citotec, originalmente, era um remédio para a úlcera gástrica, e aí as mulheres foram descobrindo, né, no Nordeste, principalmente, que ele tinha esse efeito colateral, que poderia ser abortivo, e foram testando nelas mesmas as posologias, as quantidades de medicamento. Esse conhecimento se valhou pela América Latina, muito por essas redes de mulheres, e, a partir disso, ele chegou na Espanha, foram imigrantes latinas que levaram para a Espanha. Hoje, ele é um consenso internacional médico, a OMS, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, todos os protocolos trabalham com esses medicamentos. É o que a gente chama, né, de biomedicalização do aborto com medicamentos, e é um processo que veio das ativistas, assim, das feministas, das redes de mulheres, hein? Então, né, quando você tá falando do Citotec, você tá falando do isoprostol, o elemento ativo, certo? Exatamente. Os caminhos seguros são aqueles que já estão reconhecidos internacionalmente. Eu te pergunto dois conceitos, um é o do aborto autoinduzido, o que seria isso, e qual é o papel, exatamente, das acompanhantes? O aborto autoinduzido, é, novamente, a gente que é das humanas, adora brincar com as terminologias. Inclusive, essa foi uma discussão interna que eu tive durante a escrita do projeto, porque até agora eu não decidi se uma das palavras-chave vai ser aborto autoinduzido, aborto autoadministrado, porque várias palavras, elas são, é possível de ser encontradas nesses estudos. Mas, basicamente, é a ideia do aborto que você provoca por conta própria com a medicação. Porque você tem o que se chama de aborto cirúrgico, que envolve o processo da MIU, que é a aspiração manual a vácuo, e da curetagem, que é um processo, esse, muito mais pós-aborto, quando você tem um cenário de infecção. Hoje, infelizmente, o Brasil faz muito mais curetagens do que deveria, porque é um processo mais invasivo, mais doloroso, mas um processo, por exemplo, da aspiração manual a vácuo, você faz em 15 minutos, mais ou menos, não precisa de anestesia, nada disso. Inclusive, um problema dessa portaria do Ministério da Saúde, que a gente disse que já nasceu caduca. O Ministério da Saúde publicou uma portaria que obriga médicos a avisar a polícia sobre pedidos de aborto legal por estupro. O texto, publicado na semana passada, obriga o médico ou profissional de saúde que acolheu a paciente a informar a polícia sobre os indícios ou a confirmação do crime de estupro. O documento inclui oferta para que a gestante veja imagens do feto em ultrassonografia e submete a mulher a um extenso questionário sobre o estupro, inclusive com questões a respeito do agressor. Mas é que exige, por exemplo, um anestesista para você fazer aborto legal. Para que você vai precisar de um anestesista, sendo que o aborto, ele não precisa nem de sedação, assim, é um aborto com medicamento, né? Então, parêntese da portaria à parte, o aborto autoinduzido é esse, é o que você induz com medicação, seguindo as orientações, obviamente, da OMS e não só da OMS, mas orientações também que as próprias redes, não só da América Latina e Caribe, mas de outros países, foram produzidos a partir da própria observação. Por exemplo, esses protocolos, eles funcionam tanto para abortos no primeiro trimestre, que é ali até a décima segunda semana de gestação, como há protocolos também para o segundo trimestre, que daí vai até 24 semanas, por exemplo. Esses protocolos, eles variam, obviamente, mas hoje a OMS, ela ainda não tem um protocolo tão bem definido, enfim, ela está desenvolvendo, já tem alguns até em curso, mas o protocolo de segundo trimestre, ele veio principalmente a partir da experiência dessas redes também, né? Então, a gente mostra que muitas vezes essas redes, elas também estão produzindo conhecimento que embasa uma produção de uma ciência formal, que dá justamente suporte às experiências das mulheres e meninas e pessoas com útero que abortam em geral. E o papel das acompanhantes, ele é múltiplo. Existe principalmente a ideia do direito à informação, informação que é pública, que como você falou, se você digita no Google, você vai achar várias sugestões, várias dicas, muita informação errada, mas também vai achar, principalmente nesses sites, né? E aí acho que serviço de utilidade pública, quem está nos ouvindo, busque informação em redes que são conhecidas, né? Que você percebe que tem um alcance e que trazem, justamente compartilham algo embasado, porque muitas vezes você vai encontrar golpes. Então, tem grupos como as socorriças em rede da Argentina, tem grupo como a própria, na própria página da OMS, você tem protocolos, mas tem grupos, enfim, diversos que a gente pode botar ali nos links depois do podcast. E, basicamente, essas redes, então, elas primeiro trabalham com a ideia da informação, muitas delas surgiram como linhas telefônicas, inclusive, então você ligava para um número e ganhava informação do passo a passo sobre como fazer esse aborto. Elas também têm uma proposta de estarem com as pessoas durante o seu aborto. Isso pode ser tanto por telefone, isso pode ser pessoalmente, isso pode ser oferecendo um espaço para essa pessoa fazer esse aborto, que muitas vezes ela não tem um lugar seguro, ela não pode fazer com a família, muitas vezes ela está em uma situação de violência, ou então ela tem filho, enfim. Então, essas acompanhantes, elas oferecem essa rede de apoio e elas também, especialmente as redes de acompanhantes feministas, né? Porque o acompanhar, ele não é só um estar lá, é um ato político, que eu estou justamente trazendo nessa pesquisa. Elas problematizam a questão mesmo do nosso sistema social, né? Então, da dominação masculina, de você ter uma opressão contra as mulheres, você ter um controle social da vida reprodutiva e o que significa você retomar o controle sobre o próprio corpo e aprender como ele funciona, aprender como é um aborto e como ele pode ser seguro, como a culpa, os estigmas, vem muito mais de uma situação de clandestinidade, né? De um estigma social do que da experiência em si. E então, as acompanhantes, elas fazem muito esse processo também de problematizar e de naturalizar o aborto, que daí é um conceito muito legal que elas trazem, que é despenalização social. Então, né, pra além da questão das estratégias institucionais, é você falar sobre o aborto, tirar o aborto do armário e botá-lo no lugar que ele realmente merece estar, né? De um evento natural que acontece na vida das pessoas que têm útero. A gente, olhando nas redes sociais, a gente viu que as redes feministas utilizam muito um lenço verde junto com as manifestações de aborto seguro, né? Direito à informação, ao aborto e tudo mais. O que significa esse símbolo, essa cor verde? Então, o lenço verde, ele tem a ver principalmente com as manifestações que começaram na Argentina, né? Pela mudança na legislação lá, pelo direito ao aborto. E aí foi uma mobilização, assim, que tomou todas as cidades, as universidades, serviços de saúde, milhares de mulheres nas ruas. E aí ficou conhecida, inclusive, como a maré verde. E a partir disso, se espalhou pela América Latina e Caribe, assim, é uma marca muito forte da nossa região, dos nossos continentes. Tanto é que o movimento, ele usa principalmente o roxo, né? Que é o tradicional roxo lilás do feminismo, com o verde, assim. Tem, por exemplo, o verde também, que é o símbolo da ruda, que é uma das plantas que também a sabedoria tradicional usa, né? Muitas vezes pra fazer descer a menstruação e tudo. Então, enfim, a gente vai brincando com essas simbologias. Mas hoje, sem dúvida, o verde é uma das cores chave aí pro movimento se identificar. Eu acho interessante um trecho do seu projeto que você fala sobre a questão do medo relacionada à experiência dessas acompanhantes, porque é clandestino. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, mas também tem um argumento da professora Débora Diniz, que diz que as ações pra gerar repressão e criminalização do aborto, ela considera que são ineficazes e nocivas. Então, começando por essa questão da professora Débora Diniz, eu acho que a gente precisa olhar pro aborto no contexto, né? De direitos sexuais reprodutivos, de saúde reprodutiva. Antes mesmo do aborto acontecer, você tem uma série de fatores que contribuíram pra você chegar nessa gravidez. O aborto, independente da vida sexual que você tem, eu defendo, essas redes defendem que o aborto, ele é uma decisão legítima. Você não precisa fazer uma justificativa pra isso. Mas, é importante que a gente entenda o contexto. E no Brasil, por exemplo, no Brasil e na América Latina, você tem uma discussão hoje que se criou um termo fictício de uma ideia de ideologia de gênero, por exemplo. Nós recebemos Tony Reis, professor e doutor em educação. Agora, nesse debate, Tony, sobre diversidade sexual, essas questões de gênero, surgiu uma expressão chamada de ideologia de gênero. Ela é um tanto polêmica, né? Você arrisca comentar por que tanta polêmica em cima dessa expressão? A sexualidade sempre foi um grande tabu pra ser discutido em todos os sentidos, pela religião e tal. E na Conai 2014 surgiu, porque nós queríamos colocar lá quais são as principais discriminações. Nós queríamos colocar raça e etnia, que nós, infelizmente, temos o racismo no Brasil, nós queríamos colocar a palavra gênero, nós queríamos colocar orientação sexual e territorialidade, que são os quatro grandes preconceitos. Territorialidade é aquela pessoa que mora num bairro e estuda no outro ou numa região do país e tal. E essas quatro palavrinhas nós ficamos seis meses discutindo dentro do Congresso Nacional e surgiu um movimento bastante conservador, falando que nós queríamos destruir as famílias, colocando a ideologia de gênero. Essa é uma falácia construída. O que nós queremos, enquanto educadores, é que a escola seja um lugar seguro, onde todos e todas sejam respeitados na sua individualidade. Cada um tem a sua forma de ser. Então, a ideologia, para mim, é um movimento falacioso em que não quer que se discutam esses temas que são candentes dentro da escola. Aqui você não pode falar sobre gênero nas escolas, então tem movimento para você tirar do Plano Nacional de Educação a promoção da igualdade de gênero, promoção dos direitos humanos, porque se criou um mito de que falar sobre educação sexual é incentivar as crianças, adolescentes a fazerem sexo precoce. Quando a gente tem estudos extensivos, quando a gente tem estudos extensivos mostrando que, na verdade, você falar sobre educação sexual nas escolas é você justamente ensinar as meninas e meninos sobre consenso, sobre preservação, sobre cuidados, sobre o que é uma relação sexual, como é que ela acontece, o que isso pode trazer. Então, a gente sabe que essa informação, hoje em dia, ela muitas vezes retarda justamente o início da atividade sexual, ao contrário do que esses grupos tentam fazer a gente acreditar. Geralmente, entende esse conjunto, né? A educação sexual como fundamental para a gente poder descobrir, para a gente poder saber o que é esse mundo e para a gente se proteger, né? Especialmente esse caso da menina do Espírito Santo que a gente começou falando, se essa menina tivesse uma educação sexual de qualidade, um ambiente em que ela pudesse falar com segurança sobre corpo dela, sobre consenso, sobre afetos, muito provavelmente a gente não teria passado anos com esse estupro acontecendo sem que ninguém na família soubesse, exceto pelo estuprador útil. Então, quando a gente fala de educação sexual é nesse sentido. Em seguida, tem a questão do acesso aos contraceptivos. Quando você fala de educação sexual, quando você tem um sistema público que defende justamente o exercício dessa sexualidade de uma forma saudável, de uma forma responsável, você tem o acesso aos métodos contraceptivos também, né? Na verdade, o que você tem é o conjunto, assim, educação sexual, acesso a contraceptivos e acesso ao aborto seguro. Quando você trabalha educação sexual, você basicamente ensina as crianças e adolescentes sobre consenso, sobre prevenção, sobre como ir descobrindo e vivendo a sua sexualidade de forma saudável e segura e responsável. Em seguida, o acesso à contracepção, que muitas vezes é negado com base, né, em argumentos religiosos, moralistas, no sentido de que as pessoas não devem ter sexo até, por exemplo, casamento, como algumas religiões vão colocar. E aí você tem, atualmente, por exemplo, a nossa ministra Damares, que defende que a melhor forma de prevenção de uma gravidez indesejada é a abstinência e que ignora todas as evidências científicas que dizem que, na verdade, que as pessoas, elas têm relações sexuais, elas começam a viver isso independente de uma abordagem conservadora que fale, não faça sexo, não faça sexo, as pessoas, elas vão transar. E a questão é, como é que elas vão fazer isso, né? De uma forma segura, de uma forma protegida. Então, você tem, sistematicamente, mulheres que vão ao SUS, por exemplo, e querem acesso à pílula, ou que querem acesso ao DIU, ou que querem mesmo uma laqueadura, e não tem esse acesso garantido, embora seja lei. Essa é a segunda parte dessa discussão. E, por fim, a questão do acesso ao aborto. E aí, quando a Débora Diniz coloca que leis mais restritivas são ineficazes, é nesse sentido, porque as leis mais restritivas, elas, basicamente, tentam tapar o sol com a peneira, né, pra usar um clichê, assim, elas ignoram uma realidade que tá colocada. Ou seja, um milhão de mulheres abortam por ano. Uma em cada cinco mulheres em idade reprodutiva vai abortar ou já abortou. E o que a gente vai fazer com isso? É ineficaz, porque elas vão continuar abortando. E se você bota uma lei em que o aborto é proibido, isso simplesmente vai significar um aborto inseguro. Quando a gente fala sobre educação sexual, fala sobre contracepção e fala sobre aborto, você, na verdade, aumenta o nível de consciência. Muitas vezes retarda o início dessa vida precoce, que a gente falou anteriormente. E você ensina, basicamente, as mulheres a terem mais domínio sobre o seu corpo, né? Acho que é por isso, assim. E o medo? O que apareceu no relato das acompanhantes? O medo é uma discussão bem complexa, né? Porque envolve várias esferas aí da vida social. Se você é uma mulher negra, se você é uma mulher branca, se você é uma mulher rica, pobre, adolescente, mais velha, tudo isso vai ter um papel muito importante em como você vive uma experiência de aborto e em como você apoia uma mulher ou uma pessoa gestante a abortar. O que a gente percebe é que tem, por exemplo, um discurso muito comum de que as mulheres ficam traumatizadas, né? Isso também não é baseado em evidências científicas. Ao contrário, quando você entrevista mulheres que tiveram acesso ao aborto seguro em ambientes acolhedores, que a sensação predominante é uma sensação de alívio, a gente percebe que essa culpa, esse sentimento negativo tem muito mais a ver com a clandestinidade. Do que você tem medo em geral, né? No Brasil, por exemplo, em que você tem o aborto penalizado na maioria dos casos, você tem medo de ser descoberta, você tem medo de ser presa por abortar. E muitas mulheres são presas, inclusive tem estudos da defensoria que mostram que a gente acha, ah, mas nenhuma mulher vai ser presa. Não, as mulheres são presas por abortarem. Aqui no Brasil também. E a maioria das vezes são presas porque foram denunciadas por profissionais de saúde ou pelos próprios parceiros, que na verdade não tem nada de parceiros. Então elas têm esse medo da denúncia, da criminalização. O outro medo é o medo de morrer, porque é o medo que não sabe se elas vão ter acesso a um procedimento seguro, se aquela clínica, aquela pessoa, aquela mistura que elas vão tomar, ou que elas vão inserir, né? Que a gente ainda tem até hoje mulheres que tentam fazer um aborto fiando um objeto metálico, um cabide, ou que nem o caso da Ingriane, no Rio de Janeiro, né? Que morreu com uma infecção por causa de uma mamona. Então, assim, são coisas absurdas que a gente vê que tem a ver justamente com a marginalização, com a falta de acesso à informação. E aí isso é um medo muito importante também. Tem o medo, obviamente, moral, religioso, das pessoas que acreditam que isso, de fato, pode estar em contradição com os grupos em que elas vivem e com os ensinamentos que elas tiveram. E aí tem um papel muito importante de grupos também de mulheres, por exemplo, como as católicas pelo direito de decidir, a frente evangélica pela legalização do aborto, que são mulheres religiosas e que vão trazer uma teologia feminista, em que mostram, por exemplo, que em nenhum momento na Bíblia você fala contra o aborto, por exemplo. Acho que isso é muito interessante. E então tem esse medo, né, do julgamento. E o que o movimento de acompanhantes feministas faz é questionar justamente esses contextos. Muitas vezes eliminar a maior parte desses medos. Conseguem, pelo acesso à informação de qualidade, pela garantia de um espaço seguro, pelas evidências científicas que elas produzem. Se você olha no site do OMS, você vê, por exemplo, que o índice de complicações de um aborto com medicamento ele é muito menor do que um parto realizado, né, de uma gravidez que vai até o final. Uma gravidez em condições seguras, assim, não é nem uma gravidez de risco. Mas a maioria dos abortos, eles vão ser menos arriscados, quando feitos com condições seguras, do que um parto também feito em condições seguras. O que é preocupante é justamente quando a gente tem esses movimentos que estão avançando, que estão produzindo saberes e produzindo novas realidades sociais, você tem um movimento de reação muito conservador, muito forte de criminalização, que é o que a gente tem visto nesse governo aqui do Brasil, pelo menos. Você cita uma escritora, que é uma Catrina Kimpor. Ela fala sobre a questão do fardo, de se cuidar para não ter uma gravidez. Aos efeitos colaterais dos hormônios sintéticos soma-se o peso das narrativas que colocam sobre a mulher a culpa por gestações não planejadas. Então, eu queria que você fizesse uma relação entre o fato dessa responsabilidade que se criou, sobre as mulheres que querem se cuidar, até pela questão da saúde mental também da mulher, e numa relação onde ter uma criança é algo demais do que uma pessoa normalmente, falando. Acho incrível você ter trazido essa pergunta, até porque esse é um tema que eu não desenvolvo tanto no trabalho, mas que, numa pesquisa futura para doutorado, é uma coisa que eu gostaria de desenvolver mais, é a Catrina Kimpor, e ela tem uma noção justamente que é o trabalho de fertilidade. Exatamente isso, é o peso que se coloca sobre as mulheres de gerenciar essa vida reprodutiva. E é o que você falou, para você, pelo menos, ter uma gestação, você precisa de duas pessoas. Para maternar ou paternar, não necessariamente, né? Até que a gente tem uma grande parcela das famílias que são monoparentais. E hoje o que a gente tem, e até se a gente percebe, né, o que a gente conversou até agora, falando de educação sexual, contracepção, a gente pensa centralmente nas mulheres, né, e nas meninas. Mas a educação sexual é especialmente importante porque ela é o momento também que você vai trazer esse assunto para os homens, para os meninos, e formá-los também sobre consenso, sobre como respeitar, como se cuidar, enfim, e como depois exercerem a sua paternidade, caso assim desejem. Essa noção do trabalho de fertilidade, ela é super interessante porque ela traz não só essa questão que a gente até tem debatido um pouco mais, né, do papel mesmo dos homens aí na família e no combate à cultura do estupro, né, então ensinar os homens a não estuprarem é mais importante até do que ensinar as mulheres a se prevenirem, né, que é uma discussão que a gente tem feito há alguns anos. Mas o trabalho de fertilidade, ele também levanta várias questões com relação à indústria farmacêutica, por exemplo, né, e ao desenvolvimento dos anticoncepcionais. Porque se a gente pensa hoje, a pílula, ela começou a ser desenvolvida ali na década de 50, começou a ser comercializada nos anos 60. A pílula anticonceptiva tem, inclusive, eu cito várias referências nesse texto que vocês leram, da qualificação, e mostram que os testes, por exemplo, da pílula, muitas vezes foram feitos sem consentimento, né, então o Paulo Preciado, que é um autor incrível, ele fala de experiências no Haiti, em que justamente esses testes foram feitos e eles tinham um caráter até de reduzir a libido masculina de homens homossexuais, e ao mesmo tempo tem outros estudos que vão falar, né, das cobaias ali de Porto Rico, Costa Rica, Haiti também. Então a gente vê já o desenvolvimento, assim, um histórico bem complexo dessa medicina. Em seguida, a gente tem, então, pensando aí, né, 60 anos desde o início da venda da pílula, até hoje, o único preservativo masculino é a camisinha. Então pra mulher você tem, desde a pílula, você tem várias composições sintéticas hormonais, você tem o DIU, que é o dispositivo intruterino de cobre hormonal, você tem o diafragma, você tem agora os implantes com periodicidade mensal, trimestral, semestral, você tem um dispositivo, inclusive, que recentemente causou vários escândalos aqui no Brasil, mas que é um dispositivo que simula uma esterilização, mas sem fazer a ligadura de trompas, e que ele começou a ter vários efeitos colaterais depois em que as mulheres simplesmente fazem uma infecção geral, perdem o útero, enfim, tremendo a pausa precoce. E a gente percebe que, principalmente aí na América Latina, na Caribe, África, você tem um histórico de cobaia mesmo, em que nós mulheres somos feitas de cobaia para essas indústrias farmacêuticas, isso não é só histórico, isso é contemporâneo. Então o trabalho de fertilidade, ele está relacionado com isso, com por que também que não se pensa na biomedicina, uma gama de preservativos masculinos, para além da camisinha e para além da vasectomia, que inclusive é um procedimento muito mais simples do que uma ligadura de trompas, você não precisa pernoitar no hospital, em questão ali de horas você já resolveu. A resposta, na verdade, ela vem da sociologia, então, chamando aqui para o podcast das humanas, ela não vem da biomedicina, ela não vem das ciências naturais, ela vem da questão da sociologia, da antropologia mesmo, porque você não tem razão para não ter um anticonceptivo hormonal masculino, tirando o fato de que os homens não sabem lidar com os efeitos colaterais que eles trazem. Então você tem os estudos que ocorreram até agora, testes, enfim, em grupos de homens mais reduzidos, em que os hormônios não avançam, eles não são comercializados, porque os homens relatam muitos efeitos colaterais. Aí você vai ver, os efeitos colaterais são os mesmos que as mulheres sofrem há décadas. O medicamento à base de nandrolona, um derivado da testosterona, atua bloqueando a produção de espermatozoides nos testículos. Então é como se fosse uma forma de enganar o cérebro. O cérebro vai achar que o testículo não precisa produzir mais espermatozoides, porque já tem níveis suficientes. No entanto, como esse tipo de droga mexe com o equilíbrio hormonal, pode haver uma redução da libido e das ereções. Mas garantir que isso não ocorra é o grande desafio dos pesquisadores. O estudo contou com a participação de 40 voluntários saudáveis entre 18 e 50 anos de idade, sendo que 10 tomaram placebo. Dos outros 30, 5 notaram uma diminuição moderada do desejo sexual e 2, uma leve disfunção erétil. Alguns também relataram aparecimento de espinhas, de cansaço e dor de cabeça. É uma questão muito mais sociológica, estrutural, de entender por que isso não acontece. Esse caso do Espírito Santo, mais uma vez, é emblemático, porque a gente ficou falando, falando, falando. Teve padre que falou que a menina gostava de estar nessa situação de violência, situação trágica, e mal se falou da questão do tio e da questão de que os estupradores, na sua maioria, estão em casa, são familiares. Então, assim, a gente não olha para o lado mesmo de onde vem a violência, muitas vezes. Que mundo seria incrível se a gente pudesse compartilhar essa responsabilidade da gravidez aí também. Nesses últimos minutos, Mel, já que você pincelou uma ideia de futuro para o doutorado, eu queria trazer um pouquinho para antes. Quais são os próximos passos da sua metodologia, considerando, inclusive, os comentários que você recebeu na banca de qualificação? Uns cursos que não têm qualificação, né? Então, é bom entender isso. É uma fase intermediária, que é a fase onde você dá ajustes e segue em frente. É bom a gente esclarecer também para os nossos ouvintes que não fizeram na sua vida nenhuma qualificação. Eu agora estou na reta final da escrita, da dissertação, tentando conciliar com escrita de artigos, né? Porque, como vocês sabem, nos programas de pós-graduação, a gente precisa publicar também ali para alcançar os pontinhos da CAPES. E tem sido um processo meio combinado de tentar publicar e escrever a dissertação. Antes da pandemia, eu consegui finalmente, felizmente, fortuitamente, terminar o meu trabalho de campo formal, que eu desenvolvo uma etnografia multissituada. E essa foi a conclusão que a gente chegou juntas na qualificação. Porque até então eu falava de observação participante, com algumas coisas etnográficas, e aí na banca elas falaram, gente, isso aí que você está fazendo é uma etnografia multissituada. Então, depois vocês botam no Google etnografia multissituada. É muito legal. Mas eu consegui finalmente terminar o campo presencial, em que eu fui para o Peru, participar justamente do campo com algumas dessas redes. E aí agora eu estou nessa fase de olhar para esse campo e interpretá-lo junto com as análises que eu já estava desenvolvendo. Eu tenho aí mais ou menos 80% pronto. Os 20% que faltam são os mais difíceis, com certeza. Porque é o toque mais pessoal, né? É o que a gente entende a partir disso, que eu estou trazendo. E o campo é a novidade, né? O resto é uma sistematização de ideias e tudo que muitas pessoas foram falando. E o campo é a hora que eu trago uma contribuição. E aí tem me ajudado muito. Também tem um curso de escrita acadêmica que a professora Rosana Piro Machado fez no canal dela de YouTube. Está disponível gratuitamente. Tem várias professoras, inclusive a Débora Diniz. Mas tem uma professora específica que acho que é a Karina Kachini, que é uma professora do Rio, em que ela fala sobre sofrimento acadêmico. E ela é incrível. Eu recomendo para toda a comunidade acadêmica do mundo, das humanas e não das humanas, ouvir. Porque fala também sobre essa questão da gente querer ser original, da gente estar muito preocupado com a originalidade. Na verdade, assim, bota afeto, bota carinho naquilo que você está escrevendo, que vai ser uma contribuição. E essa contribuição está nisso. Mel, muito obrigado aqui pela participação. Alguma coisa que você gostaria de deixar de mensagem para quem está ouvindo o nosso podcast? A gente está vivendo um momento muito difícil, né? Para a pesquisa e para a vida acadêmica brasileira, assim, e parece, principalmente, quando a gente pesquisa temas com os quais a gente tem uma preocupação social, que é muito comum nas humanas, a gente, talvez, sofre até um pouco mais, porque é como se toda uma estrutura tivesse notado para você não pesquisar, para você não avançar, para você desvalorizar mesmo as ciências humanas e sociais. Eu tenho muita sorte, né, de estar num programa incrível, com uma orientadora e professoras que me apoiam bastante, e com grupos de pesquisa, se eu puder dar uma dica para quem está entrando agora no mestrado, ou, né, que está pesquisando aí, meio sem saber para onde ir, os grupos de pesquisa, mesmo que não seja exatamente o que você pesquisa, eles, para mim, fizeram toda a diferença, né, nessa reta final. Reta final nada, né? Desde a metade ali, porque são pessoas com quem você compartilha justamente as mesmas angústias, as mesmas questões, e, às vezes, estar em parcerias muito legais, ouvir esses podcasts, né, ler essas coisas, para mim, tem sido muito legal, nesse momento que a gente está vivendo, e com esses casos tão trágicos que a gente viu de violência sexual, de fato, de acesso ao aborto legal, o tanto que é importante pesquisar e falar sobre isso, né, então, enfim, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje, as pessoas que estão ouvindo a gente no podcast não estariam tendo acesso, talvez, a essa informação se a gente não falasse, não pesquisasse sobre isso. Muito obrigada e parabéns. A gente que agradece, Leiberson, conta para a gente onde podemos escutar o Das Humana. O Das Humana, ele tem um canal no YouTube onde a gente coloca os podcasts, e também, claro, está nas plataformas, os players, né, de podcast, como Spotify, Google Podcast, iTunes, e o que você quiser, é só pegar o nosso feed e cadastrar, feed.dasumana.com É isso aí, até a próxima, Das Humana, a ciência seja leve. É isso aí, É isso aí, É isso aí, Legenda por Sônia Ruberti